Tu és tão pechichinha, feição, tão perfeitinha E eu não, juro que não tinha Reparado em ti, o que é normal, no teu cantinho Mas é sábado e eu tomei um bem geral, há bocadinho Com sabão rajado, o que é fundamental, tu bem pesquinho Cara perfeita, não te troco por ninguém Não queres vir ser a nora de minha mãe Cara perfeita, tenho um plano que não falha Caça comigo e vamos fazer canalha Não é um serviço complicado Dá pra fazer mesmo deitado Que estranho, seres como fogo Mas ganho, um desafogo É que eu tenho azar no jogo E a cozinhar sou número um, pratos ousados Tenho um paladar fora do comum, dos apurados Sou especialista em massa, com atum e ovos estrelados Cara perfeita, não te troco por ninguém Não queres vir ser a nora de minha mãe Cara perfeita, tenho um plano que não falha Caça comigo e vamos fazer canalha Não é um serviço complicado Dá pra fazer mesmo deitado Não é um serviço complicado Não é um serviço complicado Não é um serviço complicado Não reparei o que é normal No teu cantinho Mas é sábado Eu tomei um bem geral A bocadinho Com um sabão rajado Que é fundamental Sou bem fesquinho E eu a cozinhar Sou número um, pratos ousados Tenho um paladar fora do comum, dos apurados Sou especialista em massa, com atum e ovos estrelados Cara perfeita, não te troco por ninguém Não queres vir ser a nora de minha mãe Cara perfeita, tenho um plano que não falha Casa comigo e vamos fazer canalha Não é um serviço complicado Dá pra fazer mesmo deitado Mesmo deitado Que fica seguindo de Tchau, tchau. Tchau, tchau.